Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse criativo, que você não tem nada na sua mão, chacoalha ela e aparece um relógio ou também um celular, ou também eu posso pegar esse celular e fazer ele virar um jornal ou uma revista. Acompanhe aí que eu vou te mostrar como fazer esse criativo. Mas se você não me conhece, meu nome é Fernando Vasques e aqui nesse canal eu compartilho meu conhecimento do mundo audiovisual, tanto para você que já é filmmaker e quer elevar o seu conhecimento, ou para você que quer começar no mundo audiovisual usando o seu celular. Então, bora para o vídeo. Lembrando que os objetos que eu utilizei aqui são simbólicos, você pode usar qualquer outro objeto, tá bom? E esse tipo de transição nós chamamos de transição de movimento. Então você consegue fazer isso com roupa, com jornal, com qualquer coisa que eu poderia ter usado, caneta, fone de ouvido, enfim. As opções são enormes. É interessante você já mentalizar o que você está querendo fazer. No caso aqui eu falei um pouco, né? Criei um roteiro aqui na cabeça. E se caso você for falar no vídeo, não fale no momento do movimento. Você espera a fala, né? E depois você faz o movimento para não dar erro de corte, erro de continuidade. Outra coisa, se atende também ao movimento do seu corpo. Igual eu tentei que ficar com a mão mais para baixo, para quando eu fazer o movimento aqui, esse braço não ficar diferente. Vamos supor, um corte ele está aqui, outro corte ele está aqui embaixo. Então é uma coisa importante você se atentar também. Tendo em vista esses detalhes, eu posso dizer para você que vídeos criativos são feitos de detalhes. Se você não respeita os detalhes, se você não se atenta a esses detalhes que eu estou falando com você, provavelmente o seu vídeo não vai dar certo. Ele vai ficar estranho. Ele não vai ficar da forma que ele precisa. Então você precisa realmente só se atentar aos detalhes e essas técnicas que eu vou mostrar para você que se aplicam para vários tipos de criativos que são feitos aí na internet. Depois de fazer a cena, que eu já te expliquei como fazer, seguindo ali os detalhes. Os detalhes eles se aplicam para todos os objetos que você vai utilizar, tá? O padrão de execução é o mesmo. Nós vamos ir para o aplicativo de edição que é o CapCut. Aqui no caso eu vou usar o iPad, mas você pode utilizar também o seu celular que funciona do mesmo jeito, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vou abrir o aplicativo, vou aqui em novo projeto, vou adicionar essa cena que eu acabei de mostrar para vocês e vou pegar exatamente os momentos que eu quero fazer essa transição. Então eu vou ver aqui a hora que eu começo a falar. Vou aqui selecionar, clicar aqui embaixo no scroll em dividir, como vocês podem ver, selecionar essa parte anterior e excluir. Depois disso eu vou vir aqui na parte do movimento. Olha como vocês podem ver aqui, ó. E eu vou utilizar esse recurso que é o Motion Blur. Tá vendo que a minha mão dá um vulto na mão, ó. Ela dá um vulto. Então eu vou aproveitar esse momento aqui que eu dou um movimento tipo de chicotado, eu faço assim para frente, que é quando eu paro o movimento final que dá o Blur. Eu vou selecionar essa cena novamente, vou clicar em dividir, vou aqui achar a cena aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Eu fiquei parado, peguei o relógio, coloquei na mão, fechei o relógio e depois repetir o movimento, ó. Ó. Tá vendo? Então eu vou pegar esse momento aqui, ó, para frente, ó. Ó. Aqui, ó. Vou selecionar, deixar selecionado, vir em dividir novamente, clicar nessa cena anterior e excluir. Vamos ver aqui como ficou. Olha só, olha só, olha só, olha só. Seleciono na parte final aqui do Blur, tá? Que dá a chicotada. Vou aqui, peguei o celular, como vocês podem ver, e faço um movimento similar, ó. Vem cá em dividir, excluo essa cena anterior. Sempre clico em dividir e aqui no scroll embaixo aparece a opção de excluir, tá? Ó, ó. Aí eu venho novamente aqui no final. Faço de novo. Pego aqui o movimento do Blur, ó. Seleciono. Vem aqui, clico em dividir. Nesse caso aqui eu não peguei o movimento do final, peguei mais ou menos central, para você ver a diferença, tá? Porque aí você faz o teste e vê qual que vai ficar melhor na sua edição. Então eu venho aqui, peguei a revista aqui, ó. Joga aqui mais ou menos aqui. Divido, seleciono a cena anterior e excluo. Vamos ver. Ó, tá vendo? Ó. E foi assim que ficou eu pegando no meio e não pegando no final, ó. E o interessante aqui, que dependendo do que você gravar, igual eu utilizei aqui essa folha, você consegue usar o som dela, né? Você consegue usar esse som para pôr na transição. Depois de fazer isso, o que você pode fazer? Você pode vir aqui dentro do CapCut mesmo. Tem as opções aqui de áudio, efeitos. E aqui tem várias opções. Eu vou escrever aqui, transição. Melhor, não precisa escrever, tá escrito aqui, ó. Transição. Vou selecionar aqui, ó. Transição. E tem vários sons. Ó. Vamos ver. Vou pegar esse aqui, só para vocês verem aqui, que dá para colocar alguns sons. Também, no momento da transição. Vou selecionar aqui. Vou jogar aqui para frente. Deixar sempre aqui no local onde que eu fiz a transição. Ó. Ó. Deixa eu ver se eu acho um outro som aqui mais interessante. E esse aqui, eu gostei mais. Então, vem aqui, exclui esse anterior. Vou vir aqui em dividir. Exclui essa parte, que eu só quero aqui no momento, ó. Vamos ver aqui. Ótimo. Isso. Eu posso até abaixar o som, né, desse efeito. Vai ficar mais natural. E posso vir aqui em copiar ele e jogar ele nos próximos. Então, é só eu clicar nele, tá? Eu clico nele, aperto o dedo na tela e aí eu consigo movimentar ele pela cena. Ó. Ó. Ótimo. E aqui, talvez, da revista, eu vou deixar só o som da revista mesmo. Ó. Ok. Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, para não dar erro de continuidade, eu fiz aqui propositalmente para você ver. Vocês podem perceber que nessa cena aqui anterior, o celular está na minha mão e perto da planta aqui não tem nada. Depois que eu faço essa transição, o celular aparece ali. Então, uma dica que eu dou para você. Quando eu vou fazer isso, certifique-se que nada que está no seu cenário vai ser alterado, porque senão vai dar erro de continuidade. Então, isso aqui é muito importante, tá bom? Igual eu falei com vocês, os vídeos criativos, eles são detalhes. Então, se atente aos detalhes que você vai ter um resultado excepcional. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho